E a gadaiada tá no nervo lascado, vamos de embolada pesado no final do vídeo, mas antes vamos aqui para as notícias e olha só. General preso por plano de assassinato está transtornado e muito triste, dizem interlocutores. Tem alguém com dó dele aí? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade. Pessoal, vamos para a próxima aqui. Jair Bolsonaro é o maior covarde da história da humanidade. Defesa de Bolsonaro atribui trama golpista a militares e insinua que ex-presidente seria traído. Como sempre, Bolsonaro tentando tirar da reta e não importa se é amigo ou aliado, ele tá pouco se lixando. Ele quer salvar o dele porque ele morre, mas caga de medo da jaula. Olha só, cada um por si. A estratégia de Bolsonaro para se livrar da prisão é jogar o golpe no colo de Heleno e Braga Neto. Como que pode, hein, galera? Mas não adianta. O caldo engrossou para o lado dele, vai para a jaula. Vamos para a próxima aqui. Não cabe aos criminosos golpistas escolher quem os julgará. Escreve em juristas. É isso mesmo, né? Porque a gadaiada, eles passam o dia inteiro reclamando porque o xandão que vai julgar, né? Mas nada a ver. Isso aí, o criminoso ainda quer escolher? Está de brincadeira, né? Então não cabe aos criminosos golpistas escolher quem os julgará. E é verdade. Vamos para a próxima aqui, para o recado da Gleice Hoffman, pessoal. Impressionante a resistência das elites brasileiras em apoiar a desoneração de imposto de renda a quem ganha até R$ 5 mil. Dizem que o mercado está chiando e aumentando o dólar por isso. Mentira! Mercado chiaria de qualquer jeito. Sobre qualquer programa, plano que apresentássemos. A menos que o plano fosse um deles. Corte total em cima de programas sociais e dos mais pobres. Mas aí não faria sentido o nosso governo. Essa gente é tão egoísta que não se importa em prejudicar o Brasil para tentar atingir politicamente o governo de Lula oficial. É isso aí, galera. Se você concorda com a Gleice, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima aqui. Isso aqui é assunto do momento, galera. Urgente! Donald Trump acabou de ameaçar de impor tarifas de 100% ao BRICS, caso apoie a moeda para substituir o dólar. Lembrando que a Dilma é responsável por esse processo de desdolarização no mundo. Agora eu quero ver. Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que o Trump vai arregar, né? Vai mexer com o BRICS? Eu acho que ele vai arregar. Deixa aí no comentário o que você acha sobre essa fala do Trump aí, galera. Um grande abraço agora. Vamos de embolada. Espero que vocês gostem, tá bom? Foi feita no capricho. Tamo junto. E se você quiser ajudar esse canal aí, né? Finalizamos o mês aí no Vermelho, infelizmente. Mas seguimos firme e forte. Então, se você quiser fortalecer essa luta, eu agradeço de coração. Inclusive, manda uma mensagem no WhatsApp que eu faço questão de te agradecer. Beleza? Mas, ó, sempre eu falo. Se quiser e puder. Tamo junto e tudo de bom. O Bolsonaro é covarde. E o da reta quer tirar. Pensar num cabacagão. Com medo de enjaular. Quem estava ao seu lado, ele deixa se lascar. Ele joga aos leões. E tá pouco se lixando. Só que agora tem a prova. E ele tenta se esquivando. Mas ele que é o mandante. E o fumo já tá entrando. Bandido da cara lisa. Fala que não sabe nada. Tem o cão para mentir. Mas agora, camarada, esse bucho de lavagem vai levar a armadeirada. Só tá faltando o Gonei que não quer agilizar. Diz que tá tendo cautela e mandou já aguardar. Só que nossa ansiedade tá difícil de aguentar. Na verdade, é o Brasil todo esperando a mó tempão. A justiça que demora. Bolsonaro na prisão. E os milita safado também vá pro camburão. E o mercado financeiro fazendo birra danada. Porque Lula presidente não arrega camarada. Ele ajuda o povo e peita essa gadaia. O Lula é caba do povo, conhece a realidade. Já o mercado financeiro é um bando de covarde. Mas o Lula não arrega, é presidente de verdade. E quem é bolsonarista não tá aguentando mais. Vê o Canela de Palmito chorando em todos os jornais. Implorando anistia, mas essa não cola mais.